Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Meus irmãos, chegou a hora da gente falar o que é esse tal de metaverso que eles querem fazer O Facebook tá saindo inclusive na frente Mas é uma ideia de revolução da internet, deixar bem claro isso E eu sempre faço questão aqui meus irmãos, como vocês que acompanham o canal há mais tempo já sabem, já são acostumados Eu gosto de mostrar o que é que a mídia tá falando E depois que vocês estão informados exatamente do que eles estão falando Aí é que eu explico o que realmente tá acontecendo, que dificilmente eles fazem isso Então a matéria do G1 diz o seguinte O que é o metaverso? Entendo o projeto que mudou o nome do Facebook A empresa de Mark Zuckerberg é apenas uma das muitos a investir no metaverso Veja perguntas e respostas sobre o mundo virtual considerado o futuro da internet Então é isso aqui, não é uma coisa apenas do Face, ele tá saindo na frente Mas esse metaverso é como se fosse um universo paralelo Tem toda uma simbologia por trás inclusive do próprio nome Tem toda uma espiritualidade, mas esse eu vou deixar pra um futuro vídeo Por enquanto vamos saber o que é essa ideia Desde que Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome do FaceList para meta Muitos se tem debatido sobre o que é o metaverso Considerado o próximo capítulo da internet O mundo virtual onde as pessoas poderão interagir e realizar qualquer atividade E aí eles dão exemplos aqui, trabalhar, jogar, fazer compras e se divertir Mas você sabe que também vai ter aquela relação, entende? Íntima com outras pessoas Pausinha aqui Só por isso você começa a entender porque é que eles têm atacado tanto a família tradicional, a moral e os bons costumes Porque eu conheço diversas pessoas que vivem com outra pessoa Mas tem um chamado relacionamento aberto E é uma coisa complicada meus irmãos Pra fazer assim fisicamente, por quê? Porque num simples beijo Você passa milhões de bactérias pra outra pessoa Principalmente se a pessoa não cuida bem da saúde dos dentes, da gengiva e etc, etc Mas com isso aqui, esse problema vai começar a ser resolvido E por isso é que precisa mudar a cabeça das pessoas Pra muitos isso aqui parece uma coisa de filme futurístico, de ficção científica Mas na verdade aquilo ali era apresentado a vocês Como por exemplo no filme O Substituto Porque aquela é a nova realidade que eles querem pra humanidade Entende irmãos? É aquilo que eles querem Quem não assistiu o filme, uma palhinha As pessoas não saem mais na rua Elas ficam dentro de casa E quem sai são os seus avatars No caso o Substituto Apelidado assim Todas as sensações que você sentiria se saísse com o seu corpo É passado pras pessoas através de transmissores que eles estão trabalhando agora na vida real Pra criar Então meus irmãos, se as pessoas já vivem sedentárias Já não se exercitam muito Imagine quando isso aqui virar moda E vai virar Não tenha dúvida disso Assim como eu já avisei de diversas coisas É isso aqui que vai acontecer Olha só os que estão envolvidos nisso É a mais recente aposta das gigantes da tecnologia E promete dar novos contornos à comunicação humana A empresa como Microsoft e Roblox Também estão investindo pesado para disputar uma fatia dessa próxima etapa da rede mundial Em que estaremos não apenas Onde as pessoas vão interagir Onde as pessoas vão interagir entre si 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 E as pessoas podem interagir entre si pede o livro digital emprestado e você concede o favor. Vale ressaltar, porém, que isso só será possível se todas as plataformas forem compatíveis entre si. Os avatares, os livros, os ingressos, tudo será mantido ao passar do Facebook para o Roblox e daí para a Microsoft Teams e então para o WhatsApp. Aliás, o mensageiro da meta já está nesse caminho. O vice-presidente da companhia, Andrew Bolt, revelou com exclusividade ao TechTudo que uma espécie de WhatsApp 3D já está sendo desenvolvido. Nós estamos muito animados em trazer o WhatsApp para o metaverso. Ele faz parte do tecido social da vida cotidiana de muita gente. Seria ingênuo, de minha parte, pensar que um usuário colocaria Opus VR na cabeça e ao receber uma mensagem via WhatsApp, teria que retirar essa tela gigante para checar a informação numa tela diferente do smartphone, disse o executivo. Então, isso aqui começa, meu irmão, você entender por que esses caras estão comprando tudo. Por exemplo, o YouTube, ele era uma empresa solo. O Google foi e comprou. O WhatsApp também era uma empresa solo. O Facebook foi e comprou. Instagram, mesma coisa. O Facebook foi e comprou. Então, o que a gente tem que entender, meus irmãos, é que esses gigantes, isso acontece também aqui, fora do mundo virtual, você vê cada vez mais esses grandes grupos, essas empresas gigantescas, comprando tudo que aparece com algum potencial de sucesso, de agradar o público. Veja bem, que o Guaraná Jesus, muito famoso aqui no Brasil, a Coca-Cola veio e comprou. Nem sequer lançou o produto, ela comprou apenas para boicotar mesmo. Entende, meus irmãos? Eles oferecem um dinheiro, uma proposta, que é irrecusável, que você só ganharia aquilo ali se a sua ideia desse certo em 10, 20 anos. Eles te pagam na hora, para simplesmente colocar aquilo no bolso, para simplesmente engavetar o teu projeto. Por que eles fazem isso, Davi? Qual é o lucro que eles vão ter agindo dessa forma? Eles não vão ter lucro, porque eles não precisam ter lucro, porque eles já são os donos do dinheiro. Então, a compra de todas essas empresas, como você está vendo aqui, foi justamente para que eles possam ser donos de tudo, e dessa forma interligar as coisas. Não tem como você ficar de fora, é por isso, meus irmãos, que você hoje está sendo treinado a aceitar a política, por exemplo, do cancelamento. E as pessoas estão adorando essa ideia. Porque embora quando alguém, por exemplo, vocês que gostam do meu trabalho, se vocês me verem ser cancelado, vocês vão ficar revoltados. Mas se for uma pessoa que vocês não gostem, que vocês achem que está trabalhando para a agenda, muita gente vai gostar. É por isso que naquele episódio do Alan dos Santos, do Terça Livre, eu sou contra tirar o canal dos caras. Vamos combater nos ramos das ideias, mas censurar não, porque isso abre espaço para que volte para a gente mesmo. Isso é bíblico. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você pensa e faz uma maldade com outra pessoa, essa maldade acaba voltando para você. E eles estão nos treinando cada dia para isso. Dividindo as pessoas, cada vez mais o mundo polarizado. E dessa forma, ah, se é com outro ali, pode fazer. Você vê agora mesmo as últimas atitudes do Supremo. A mídia de esquerda está adorando. Por quê? Porque quem está sendo mais afetado nesse momento, é quem é de direita. Se fosse também com os que são de esquerda, a direita também estaria apoiando. E dessa forma, o que está sendo feito realmente, é tornando o mundo pior para todos. E esse pessoal nem sequer percebe. Então, como eu já falei para vocês, tem mais coisas aí para eu explicar, mas vamos lá, senão vai ficar muita explicação numa parte só. Vamos lá para a terceira pergunta. Metaverse e a realidade virtual são a mesma coisa? Não. Realidade virtual, RV, é o uso de um sistema computacional para criar ambientes virtuais capazes de enganar os sentidos humanos. Visão, audição e tato. De maneira a possibilitar uma imersão completa neste mundo simulado. A tecnologia é parte central do metaverso, uma vez que ela é quem vai garantir o transporte a esse ou outro mundo digital. Mas a RV não é tudo. A construção desse universo, amplo e integrado, dependerá de muitas outras tecnologias, incluindo criptomoedas e NFTs. Mais uma vez, você entende aqui por que o ecossistema tem que mudar de fato, extinguir, tornar, inclusive crime, você carregar dinheiro em papel. Já tem essa lei para que as pessoas futuramente se carregarem quantias acima de 2 mil reais já serem multadas. Acredito você ou não, nós temos falado sobre isso. Fim do dinheiro físico está aí no nosso canal. Só é você procurar. As coisas são feitas, meus irmãos, devagarzinho. Só que o gado não liga. O gado vê isso aqui como avanço. Eu fico vendo, por exemplo, os youtubers aí, né? Principalmente da área automotiva, que é o que eu gosto de ver, quando eu tenho um tempinho. E eles estão deslumbrados com o Tesla, aquele carro que anda sozinho. Esquecendo que aquilo ali vai se tornar obrigatório em muito pouco tempo. E justamente esses que gostam de carro são os primeiros a colocar isso na cabeça dos seus seguidores. Olha, isso é bom. Isso é chique. Eu vou tentar trazer um para o nosso canal. É isso que eles falam. É vergonhoso, meus irmãos. A alienação é a burrice desse pessoal. Qual é a relação entre NFTs e o metaverso? NFT é um tipo de token baseado em blockchain. É usado para provar a propriedade de itens digitais. A sigla vem do inglês. Não fungible token. Token não fugível, em tradução livre, que deriva dos fatos de esses tokens certificarem a exclusividade e a originalidade dos objetos virtuais. Atualmente, os NFT são mais conhecidos pelo seu emprego na compra de arte virtual. Mas isso não significa que a tecnologia se restringe a essa finalidade. Os tokens não fugíveis poderão ser empregados para dar aos usuários acesso controlado a diversas plataformas. Acesso controlado, meus irmãos. Funcionando como uma chave de ingresso e trânsito do metaverso. Não por acaso, games baseados em blockchain utilizam bastante os NFTs. Um dos muitos exemplos é o Tessandblocks, em que os jogadores criam o mundo através da compra de tokens não fugíveis. Com esse tipo de token, os usuários podem, por exemplo, vender imóveis virtuais a outros jogadores. No metaverso, poderão realizar esses outros tipos de transações pelas diversas plataformas. Esse tipo de aplicação, inclusive, já tem sido feito no mundo real. A entrada para a NFT NIC 2019, conferência anual sobre NFT, vendeu ingressos baseados em NFT. Dependendo do ticket, o espectador tinha direito a assistir às palestras, ter acesso a um jantar VIP e até exibir uma mensagem personalizada no outdoor do Times Square. Assim, o NFT tem sido visto como um dos principais meios pelos quais o metaverso será viabilizado em termos econômicos. Então, mais um reforço aqui que o dinheiro vai sim, meus irmãos, se tornar uma coisa do passado. Eles vão tirar isso. E aqui, se você tiver um mínimo de inteligência, você já percebe que tudo estará na mão desses caras. Se você for cancelado, meu irmão, você não vai... O da Epic Games definiu o metaverso como um playground online. Será uma espécie de playground online onde os usuários poderão se juntar aos amigos para jogar um jogo multiplayer como Fortnite e, em um momento, assistir a um filme via Netflix no outro e levar os amigos para um test drive em um carro novo, feito exatamente da mesma forma do mundo real e no virtual, propõe. Já Zuckerberg defende que o metaverso irá muito além do entretenimento. Eu acho que o entretenimento vai ser grande, parte disso. Mas não acho que seja apenas jogos. Eu acho que este é um ambiente persistente e sincrono onde podemos estar juntos, o que eu acho que provavelmente vai se assemelhar a algum tipo de híbrido entre as plataformas sociais que vemos hoje. Mais um ambiente onde você está incorporado nele. Disse o céu da meta em entrevista ao site Teviz. Isso aqui, meus irmãos, você começa a entender porque é que esses maus como o Sungamonga vão começar a aparecer em mais e mais e mais. Isso é necessário para que as pessoas comecem a se acostumar com o isolamento social. Entende, meus irmãos? O que a gente passou agora, nesses últimos anos, foi um teste. Coisas muito piores vão vir. O filme do Demolidor com Silvestre Stallone, a gente até fez uma análise dele aqui muito boa, se encontra no canal, ele revela essas coisas. No filme, a moça fala para ele que eles baniram a conjunção carnal por causa da tuia de mazela que apareceu. Ela explica, olha, primeiro foi isso, depois isso assim, assim assado. No vídeo onde a gente fez, assiste, eu recomendo muito. Tem todos os detalhes, inclusive tem a cena do filme. Depois assiste o próprio filme que você vai gostar. Você que está desperto a gente vai entender que aquilo ali era avisos do que vem no futuro. Tudo isso já foi pensado há muitos anos, meus irmãos, porque não vem nem de pessoas humanas. Isso aqui vem de entidades espirituais, pode ter certeza disso. Continuando, 6. O Facebook é a única empresa construindo um metaverso? A mudança de nome do Facebook para meta certamente significa que esse novo universo virtual é o principal objetivo da companhia para o futuro. Antes mesmo de a nova marca ser oficialmente lançada, a empresa já havia anunciado investimento de 250 milhões. Cerca de 277 milhões em convenção direta nos próximos dois anos para a construção do metaverso. Esse dinheiro todinho para isso, meus irmãos. 277 milhões. Mas o metaverso não é um projeto exclusivo da meta. A Microsoft, por exemplo, anunciou a chegada de avatares 3D ao Teams. A novidade faz parte do recurso Mask que atualmente oferece ambientes de trabalho em realidade virtual e realidade aumentada para os Teams, mas que no futuro englobará outras ferramentas de produtividade da companhia. Até Sandblocks, que se definem como uma plataforma onde os criadores podem monetizar ativos de voxel e experiências de jogos no blockchain, exibe sua pretensão de criar um metaverso logo na página inicial. Roblox, Epic Games, Decentraland, Unity, Amazon e NVIDIA são apenas algumas das muitas outras gigantes que estão investindo nessa próxima fase de internet, na qual a conexão 5G ou talvez 6G será indispensável exatamente, meus irmãos. Como a gente já explicou também em vídeos sobre a 5G, essas ondas são tão fortes que elas atravessam o nosso corpo. Ou seja, meus irmãos, as mensagens vão poder ser passadas para você desde que você tenha algo equipado no seu corpo. E as sensações, entende, meus queridos irmãos? Tudo isso está sendo feito muito bem elaborado e a gadaiada vai atrás disso como uma manada porque é chique, porque os artistas vão ser os primeiros, porque é um desafio para a humanidade conseguir essa maravilha. Então eles vão todos. E é óbvio que não é uma coisa dessa empresa ou daquela, mas é uma vontade da elite. Sétimo, o metaverse vai mesmo virar realidade? Não é possível garantir que o metaverse se concretizará. Vários aspectos da tecnologia vigente precisam mudar para que esse mundo se torne realidade. E de baixa latência, o atual 4G nos permite ficar conectados de qualquer lugar, mas não é capaz de lidar com o fluxo de dados de inúmeras plataformas de realidade aumentada e realidade virtual sendo assentadas por bilhões de usuários simultaneamente. O outro desafio é garantir que as empresas efetivamente construam plataformas intercambiáveis e compatíveis. Se as grandes companhias oferecerem restrições quanto aos itens e experiência dos usuários, oriondos de concorrentes, o metaverse como ele é pensado atualmente nunca chegará a acontecer. Teremos no máximo vários metaversos independentes, mas não uma experiência virtual gerada compartilhada por todos. O ponto crucial, porém, são as questões éticas que o metaverso traz consigo. O próprio facelixo está constantemente envolvido em escândalos de privacidade, o mais conhecido deles, Cambridge Analytica, impactando, inclusive, campanhas eleitorais. Não é razoável pensar que a companhia conseguiria garantir a segurança dos dados pessoais de seus usuários, especialmente em um futuro no qual vai dispor de muito mais informações. Roger, um dos primeiros investidores da rede social, é hoje ferrenho crítico ao facelixo, disse em entrevista à BBC que o Facebook deveria ter perdido o direito de fazer suas próprias escolhas. O regulador deveria estar presente dando pré-aprovação para tudo o que eles fazem. A quantidade de danos que eles causaram é incalculável. Então, meus irmãos, dentro da solução deles para o mundo, esse mundo melhor que eles falam, já apareceu aqui a necessidade, esse finalzinho, quem realmente está desperto se arrepiou, a necessidade de um mediador, alguém tomando a decisão, porque são muitas plataformas, muitas empresas que estarão envolvidas nesse negócio. E é preciso alguém com poder e autoridade para falar mais alto nos momentos cruciais. E esse não é outro a não ser aquele governo único e mundial, próprio anticristo. Então, meus irmãos, a coisa está muito clara, só não vê quem nenhum quer. Por que é que esses homens já estão atravessando a sua própria condição humana, querem mudar a própria realidade do mundo inteiro, ao invés de aproveitarem suas vidas, já não são nenhum jovenzinho e uns mais? Por que é que eles se metem nisso, meus irmãos? O motivo é muito simples, é espiritual. As ordens são antigas, meus irmãos, é um desejo muito antigo. O homem foi criado a imagem e a semelhança de Deus e eles querem mudar tudo isso. Então, vão mudar a própria genética humana, a forma como nós nos comportamos, do contrário, você será cancelado, várias e diversas coisas serão feitas. E do jeito que tudo está ficando caro, meus irmãos, a violência no mundo, inclusive, é proposital. Você vê que esses caras multibilionários, não ajudam os governos a desenvolver sistemas para evitar a violência, os assaltos, etc. Por quê? Porque tudo isso é necessário para convencer as pessoas que o que elas tendem melhor a fazer é entrar nesse mundo virtual, que esse mundo real que Deus criou não presta. É por isso que estão criando tantos direitos feministas e etc. para tornar difícil a convivência entre homens e mulheres, que foram feitos para ser uma só carne. É por isso que mais e mais maus terríveis como esse que a gente enfrentou virão. Então todo um sistema, meus irmãos, não é brincadeira não. Quando a gente começa a perceber, os caras já estão trabalhando no projeto há 50, 60 anos. É difícil. E você sabe do pior é que tem gente que se pudesse não queria mais ver vídeos como esse. Já vi gente dizer não, mas fico nervoso quando eu vejo vídeo assim. Então não veja, continue sendo gado. Vá se alienar. Não vai ser nenhum nem dois, mas vai ser milhões de pessoas adorando essa ideia. Vão ganhar muito dinheiro, vão ficar muito famosas. O sistema é dono do dinheiro. Quem vai se ferrar é os que ficam contra. Então você que pensa isso seja mais um gado, meu irmão. Diferente da mídia, a pessoa só chega até esse canal se ela quiser. Muitas vezes nem a notificação vocês recebem. Mas como a verdade ela dói, tem gente que gostaria mesmo, meus irmãos, que não só eu, mas todos os canais desse tipo sumisse. E logo isso vai acontecer. Mas enquanto for possível, eu estarei aqui alertando e mostrando essa realidade que poucos enxergam. Esse vídeo não foi fácil de fazer, meus irmãos. Eu conto demais com a sua ajuda porque se não tiver views, infelizmente vai se tornando inviável fazer trabalhos mais detalhados assim. Então eu conto demais com a tua ajuda, com o teu compartilhamento. Mostra pra mais um. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas a gente vai voltar também explicando a simbologia e tudo mais que envolve isso aí. Essa é a nova realidade que vai substituir tudo no mundo. Preste muita atenção, meus irmãos. Isso é muito mais importante do que parece. Enfim, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais você que assistiu. Deixa aí também a tua opinião sobre o que vai acontecer. Nós voltaremos amanhã se assim o criador permitir. Não esquece de dar uma força lá. Você que puder, tá certo? Você que puder, tiver condição de adquirir ou o audiobook ou o e-book do nosso Asta Cristine, você recebe de 1 a 3 números gratuitamente ao fazer a compra pra concorrer ao carro ou o valor desse carro que é R$25.000. Fazendo isso, meu irmão, você vai ajudar muito uma pessoa que vai ganhar que pode ser você e também financiando esse trabalho. Então agora sim que o recado foi dado, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus e fui!